Minha menina bonitinha, eu pergunto e cavaleiro Fique atento, tio Carlos, com o que eu vou dizer Nada a ver! Oi, tio Carlos! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo! Com as suas novidades? Ô tio, passarinho tem língua? Sabe que isso eu não sei se sei? Não, eu não sei que você sabe que isso você não sabe não, tio Mas me fala, o passarinho, ele sente gosto? Puxa, agora eu vou ficar te devendo, viu? Vai nada, nada a ver! Eu não vou te prestar dinheiro não, tio Não, isso, você não sei Não muda de assunto, tio Eu quero saber se o passarinho, ele sente o gosto da comida ou não sente isso, tio Eu quero saber, pra que você quer saber disso? Porque não é possível que eles gostem de xiló, tio O que foi? Giló Giló é incrível, tio Giló é um... o... o giló não é de Deus Giló é uma coisa que tem um gosto, sabe, de giló? É, tem um gosto de giló, eu não gosto de giló, não sei como passarinho Mas por falar aí, giló, pra passarinho Você tá comendo direitinho? Tá comendo certo? Ah, eu tô, normal Eu pego o garfo, pego a comida e fila um pouco assim Eu acho que eu sei Eu ainda não sei comer de garfo e faca Porque eu só tenho seis anos, né? Faz seis anos que eu tenho seis anos aqui na frente Então, eu não sei Mas acho que eu tô comendo... Não, eu tô falando sobre alimentação Sobre a... Por exemplo Você quando vai jantar Você já senta na mesa? Não, eu sento na cadeira, né, tio? Ah, filho Ah, filho É feio você colocar a bunda onde você come as coisas, tio Que nojo você faz isso, ah Sabe assim, quando você fica comendo Quando você tá comendo Você come direito ou você fica enrolando? Depende Se for macarrão, eu fico enrolando sim Eu enrolo em lugar que daí é mais fácil, né, tio? É difícil falar com você É, mas, tio, eu vou te falar A minha mãe fala que eu embaço na hora de comer, sabia? Por quê? Porque toda vez que eu sento pra comer Me dá vontade de fazer cocô Minas! É isso, eu juro, tio, juro É batata Quer dizer, às vezes é frango, às vezes é ovo, às vezes é macarrão Vamos mudar de açúcar Depende do que eu como, né? Vamos falar, vamos falar de coisas saudáveis Vamos Como é que estão seus pais? Meu pai, meus pais são saudáveis? Ah, mas tudo bem Vamos Meu pai, tio Eu tive uma conversa muito legal com meu pai Isso é importante Passei a tarde com ele Eu converso muito com a minha filha também É, eu achei que você ia falar com seu pai Mas também, né, tio? Eu sou seu pai, né? É, eu conversei com ele Tava muito legal, a gente conversou sobre tudo Aí, eu perguntei pra ele uma coisa que eu queria saber faz tempo, né? Eu falei assim Ô, pai, quando a mãe tava grávida, de mim, né? Você queria que eu fosse menina ou menina? Ah, e o que é que ele falou? Ele falou Filha, na verdade eu só queria furumfar mesmo Ô, tio Ô, 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 ô E tua mãe, como é que tá tua manjinha? Ah, ela tá ótima, tio Que bom, graças a Deus Ah, semana passada foi o aniversário dela, sabia? Ô, parabéns Ah, ela tá toda feliz E você não sabe A gente fez coisas juntas A gente foi lá no shopping E você não sabe o que eu fiz pra ela, tio Conta, conta Eu falei, mãe, olha qualquer coisa na vitrine E escolhe o seu presente Que bonito Merece um beijo É verdade Obrigada E o que é que a mamãe escolheu? Ah, ela escolheu um negócio caro lá, né? Aí, sabe Tudo bem, né? Que é caro, né? Claro, aniversário da mãe merece Mas assim que ela escolheu Eu fiz uma coisa que ela sempre faz comigo, tio Que bacana O que é que foi? Na volta a gente compra, eu falei Eu se vinguei dela, tio Eu se vinguei Porque toda vez ela faz isso comigo Na volta a gente compra Você ri, né, Matheus? Você ri, né? É que eu vi você sabendo Que a mãe é uma das coisas Talvez a coisa mais importante Na vida de uma pessoa É verdade A mãe que dá carinho Te dá de mamar Sofreu pra você nascer Eu tenho saudade da teta dela mesmo, tio Mas agora não dá mais pra mamar na teta Porque o beco ficou muito grande E eu parava na garganta Ô, tio Mas a minha mãe, ela é muito importante Eu amo a minha mãe Ela é super especial Mas ela tá ótima, sabia, tio? Que bom, graças a Deus Esses dias ela tá com o astral lá em cima, tio Que bom, que bom Você não sabe o que ela fez No dia do aniversário dela Ela acordou super empolgada Tava sol, né? Aí ela acordou e falou Nossa, o dia tá maravilhoso Eu vou aproveitar o máximo Aí ela pegou Colocou um óculos de sol Passou pro atletor celular Colocou a rasteirinha dela E adivinha? Foi pro clube pegar um solzinho Uma piscina Não, ela foi estender a roupa No varal, tio Pra aproveitar as coisas Mas, tio Eu vou te falar Eu vou te falar uma coisa A minha mãe Foi com a minha mãe Agora é sério, tio Não ri A minha mãe Foi com ela que eu aprendi O verdadeiro significado De esperança, tio Bonito E por que você aprendeu? Porque eu vi ela tirando a rasteirinha Na hora de se pesar Tchau, tio Tchau Tchau